Estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje vou mostrar para vocês como fazer um Pix no Banco Pan. É muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixe o like no vídeo para ajudar o canal. Estou fazendo esse vídeo, muitas pessoas estão com dificuldade para fazer um Pix no Banco Pan. Você já na tela inicial do aplicativo do Banco Pan, você vai colocar o dedo na tela e vai arrastar para cima. Arrastou para cima? Veja aqui que tem algumas opções. Aqui você vai procurar a opção de Pix, você vai clicar em Pix, vai aparecer algumas opções. Veja aqui, veja essas opções pessoal, aqui você vai clicar em pagar alguém. Veja que diferente de outros bancos, não tem a opção de enviar Pix, não tem. É pagar alguém, você vai clicar. Era isso que muitas pessoas não estavam conseguindo enviar o Pix pelo Pan. Veja aqui pessoal, abriu essa tela, aqui tem a opção de CPF, e-mail, telefone e chave aleatória. Você vai escolher o tipo de Pix que você vai enviar. Eu vou enviar pelo número de telefone, você vai escolher a sua opção. Você escolheu o tipo de Pix que você quer enviar, você vai clicar em cima, vai vir para essa tela. Aqui se for um e-mail, você vai digitar o número do telefone, vai digitar. Se for uma chave aleatória, você vai... Você digitou ou colou a sua chave aleatória, você vai clicar em continuar. Nessa tela vai mostrar os dados, vai mostrar os detalhes da chave Pix que você está enviando, certo? Você vai verificar se está correto o nome da pessoa e a chave e o banco. Você vai clicar em sim, continuar. Próximo, você vai colocar o valor que você deseja enviar. Você colocou o valor, você vai clicar em continuar. Agora você só vai confirmar o pagamento. Você vai confirmar o envio. Você vai clicar em confirmar pagamento. A operação está sendo validada. Aqui você vai colocar a senha do seu cartão. A senha de transação. Esse valor que você está transferindo vai sair do saldo da sua conta e não do cartão, ok? Não vai ser do débito e nem do crédito. Vai ser do saldo da conta. Você colocou a senha de quatro dígitos de transação do cartão. Você vai clicar em continuar. A operação está sendo validada com segurança. Você vai esperar. Pronto, pessoal. Em questão de segundos já foi transferido. O dinheiro já caiu lá na conta que foi transferido. Você agora só vai clicar em finalizar. Pronto, o dinheiro já foi transferido. O dinheiro já caiu lá na conta. Então é isso, pessoal. Fiz esse vídeo a pedido de vários inscritos. Dizendo que não estava conseguindo transferir Pix pelo Banco Pan. Mostrei aqui passo a passo como eu faço isso. Algumas coisas diferentes dos outros bancos. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.